O Catar rejeitou pedidos de ONGs para se criar um fundo de indenização para trabalhadores mortos ou feridos nos preparativos para a Copa do Mundo de futebol. A informação foi confirmada nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho, Catari, que já afirmou contar com um dispositivo do tipo, para onde o país está destinando centenas de milhões de dólares em salários que não haviam sido pagos. A Anistia Internacional e a Human Rights Watch lideram os apelos à FIFI e ao Catar para que criam um fundo de compensação de 440 milhões de dólares para os trabalhadores, o equivalente aos prêmios da Copa do Mundo. As ONGs têm criticado regularmente as condições de trabalho dos operários mobilizados nas diferentes obras do torneio. Também acusam o país de não informar de maneira adequada o número de mortes. O governo rejeita os informes, que indicam milhares de óbitos em acidentes em canteiros de obras ou pessoas que passaram por condições de proteção insuficientes durante os meses quentes. A FIFI garante que há um diálogo contínuo sobre o assunto, mas no primeiro comentário público do governo, o Ministério do Trabalho disse que a proposta é inviável e que não se sabe os nomes das vítimas ou como foi calculado o número de mortos. A pasta indicou que se há uma pessoa com direito à indenização que não a recebeu, ela deve se apresentar para receber auxílio.